Ellen Alder, Michael King, Jane Fonda, Walter Mackle, Earl Cosby, Bishop Friar e Maggie Smith. Um super elenco numa comédia de Herbert Ross, California City. Eu amo você, Lili. Por favor, na frente da moça nova. Confusões e absurdos de cinco casais diferentes estudados no Hotel Beverly Hills. Eu daria dois anos da minha vida por uma hora com cada um. Por que que nós viemos? Porque é tudo de graça. California City, Oscar de melhor atriz de dança para Maggie Smith. Sessão de cinema, neste sábado, nove e meia da noite.